A NRV voltou a São Luís para transformar a sua vida. Venha viver no Cidade de Berlim. Você vai ter toda a comodidade de morar em um bairro completo como a Alemanha. Em um condomínio fechado com guarita, energia solar e lazer completo. E atenção para as condições especiais de lançamento. Mensais a partir de R$ 399,00, subsídios e documentação grátis. Eu quero realizar seu maior sonho. Vamos conversar? Vamos conversar?